Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Sejam muito bem-vindos ao canal Loucos das Plantas. Hoje eu vou mostrar uma forma muito eficiente e muito fácil e muito barata de você espantar coxonilhas e pulgões aí das suas plantas. Isso que você vai aprender hoje serve então para todas as plantas, inclusive cactos e suculentas. Mas antes, se você gosta de conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative todas as notificações e compartilhe esse vídeo com o grupo da sua família no WhatsApp. E claro, não esquece de deixar aquele like. A receitinha de hoje serve para todas as suas plantas, inclusive cactos e suculentas. Então já me conta aí nos comentários o que você faz para espantar as pragas das suas plantas. O que eu utilizo para espantar pulgões e coxonilhas das minhas plantas é o alho. O alho é um importante inseticida e que serve para todas as suas plantas. Ele tem potentes substâncias que faz com que os pulgões e nem as coxonilhas cheguem perto das nossas plantas. Olha essa suculenta que coisa mais linda, toda florida. E vejam, no seu caule não tem nenhum pulgão. Os pulgões são aqueles pontinhos pretos que ficam se mexendo, que ficam sugando toda a seiva da nossa planta. Então a planta começa a amarelar, começa a perder a desempenho e sua planta pode até morrer. E é muito comum de dar em todas as plantas. Então se a partir de hoje você começar a fazer essa receitinha com alho, suas plantas nunca mais terão pragas. E para a gente fazer essa receita é muito simples. Primeiro você vai pegar uns 3 dentes de alho. E com uma faca você vai cortar em pequenos pedaços. Você também pode utilizar a casca do alho, não tem problema. Então iremos pegar aí uma panelinha com mais ou menos 500 ml de água. E a gente vai colocar todo esse alho na água. E vamos deixar fervendo. Depois que começar a ferver, deixe ferver por 5 minutos. Então essa água quente vai começar a liberar toda a substância pra água. Todas essas substâncias serão um potente inseticida para todas as nossas plantas. Então depois de 5 minutos a gente desliga a água e espera esfriar. Então agora que esfriou a gente vai coar. Os restos do alho você não joga fora, porque eu vou dar uma receitinha no final do vídeo. Depois que esfriou a gente coloca em um borrifador. Então agora a gente vai começar a aplicar o nosso inseticida em todas as nossas plantas. Lembre-se, em plantas que tem muitas folhas, você deve aplicar em cima das folhas e embaixo das folhas. Pois as pragas adoram ficar embaixo das folhas. Esse inseticida você pode aplicá-lo uma vez por semana. E as suas plantas são muito tolerantes a ele. Sua planta não vai amarelar se você utilizar esse inseticida. Mas lembre-se, aplique sempre que baixar o sol. Ou nos períodos da manhã, antes das 9 horas. E lembre-se, esse inseticida serve para qualquer planta, inclusive cactos e suculentas. Esses restos de alho você não joga fora. Você pode colocar na terra das suas plantas. Dessa maneira você também já espanta as pragas que costumam ficar na terra das plantas, como os nematóides. Como eu falei, esse inseticida ele é ótimo. Então se você gostou desse conteúdo, já compartilha aí com seus amigos, para o máximo de pessoas ficar sabendo dessa receita. E se você chegou até aqui, escreva a palavra ALHO, para eu saber que você viu essa dica até o final. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!